Olá, muito boa noite para você. Terça-feira, 3 de dezembro. Começa agora o Rio Preto News, segunda edição e vamos aos destaques de hoje. Conselho Fiscal da Capul explica sobre a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária da cooperativa. Negligência quanto à gravidade da AIDS e o seu tratamento preocupa autoridades da saúde de Unaí. 135 mil brasileiros vivem com o HIV. Correios da cidade de João Pinheiro recebe mais de 500 cartas de crianças para participar do Natal dos Correios. Mulher que viajava com a filha no colo é presa com mais de 13 quilos de drogas no aeroporto de Brasília. Governo de Minas Gerais divulga a escala de pagamento do IPVA 2020. representantes da segurança pública se reúnem com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sistema Único de Saúde oferece tratamentos alternativos à medicina tradicional. É agora no Rio Preto News, segunda edição. Uma mulher de 20 anos foi presa por transportar 11,5 kg de skunk e 1,5 kg de cocaína no aeroporto de Brasília. Segundo a Polícia Federal, a suspeita viajava com a filha no colo quando foi detida. A mulher embarcou em um voo em Rio Branco, no Acre, com destino à Fortaleza, no Ceará. A aeronave fez uma conexão em Brasília e no terminal da capital, um exame de raio-x identificou diversos pacotes com substância orgânica no interior das duas malas da jovem. Policiais federais pediram à mulher que abrisse as bagagens e aí encontraram 12 pacotes escuros envolvidos em um plástico transparente. Um exame preliminar apontou a presença de entorpecentes. A mulher foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal e responderá pelo crime de tráfico de drogas. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar do DF. O Conselho Fiscal da Capul convocou os associados da cooperativa agropecuária de UNAI para a Assembleia a ser realizada no próximo dia 11 de dezembro. O repórter Giancarlo Faria traz mais informações. Muito bem, dos estúdios 2 da TV Rio Preto, eu tenho a honra de receber aqui o coordenador do Conselho Fiscal da Capul, Rosival, e também o doutor Deusdélio Fernandes de Jesus. A todos vocês, sejam bem-vindos. Doutor, seja bem-vindo à TV Rio Preto. Obrigado, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Rosival, também te recebo em nome do meu diretor-presidente Valdivino Guimarães. Seja bem-vindo à TV Rio Preto, à TV do Noroeste de Minas. Muito obrigado. É um prazer retornar aos estudos de vocês e constatar que a TV Rio Preto cresce de forma assustadora e com um trabalho prestado à UNAI, à nossa região, muito importante. A gente segue com um bate-papo com assuntos relevantes à nossa cooperativa, a cooperativa de UNAI, do Noroeste de Minas, e o Rosival, que é coordenador do Conselho Fiscal. Eu começo perguntando, Rosival, qual que é o papel de um Conselho Fiscal de uma cooperativa? Olha, esse papel do Conselho Fiscal, ele se tornou mais importante ainda, depois de 88, da nossa Constituição, porque hoje as cooperativas não têm mais nenhuma interferência estatal. Então, quem gere a cooperativa e o sistema de autogestão é o dono, é o cooperado. Portanto, o papel do Conselho Fiscal é representar o associado dentro da cooperativa, fazendo um acompanhamento e uma fiscalização minuciosa de tudo o que lá acontece, principalmente das operações e a qualidade dos serviços que ela presta ao seu cooperado. Atualmente, são quantos conselheiros do Conselho Fiscal e como é que está sendo esse trabalho a partir do momento que vocês assumiram? Nós somos seis pessoas eleitas em Assembleia por mandato de um ano, três membros efetivos e três membros suplentes. Nós assumimos e fomos eleitos em final de março, início de abril, a gente iniciou nosso trabalho e a cooperativa é uma empresa muito grande, com a receita muito grande, com vários setores, várias filiais e isso nos forçou a criar lá dentro uma estrutura, uma secretaria que não existia, com uma assessoria, com computadores, para que a gente possa acompanhar acompanhar os programas desenvolvidos pela empresa e nós temos feito um trabalho com muita responsabilidade e de forma muito discreta. Nós anunciávamos aqui, a gente sabe de uma convocação, que esse Conselho faz para uma Assembleia. Como é que está esse andamento? Quais as pautas para essa Assembleia? Olha, o Conselho Fiscal tem o dever de informar e levar ao conhecimento do cooperado quando ele constatar qualquer irregularidade ou crimes praticados, ou por membros mandatários, colaboradores, ou mesmo pelos membros do Conselho de Administração. E, desse modo, e de acordo com o relatório que nós providenciamos e levantamos e estamos apresentando, esses fatos graves ocorreram e continuam a ocorrer, então nós convocamos, de acordo com a lei cooperativista, o doutor Deusdélio vai falar melhor, uma Assembleia para o dia 11. Infelizmente, o Conselho de Administração achou por bem entrar com a liminar na Justiça, pedindo a anulação desta Assembleia. O juiz não concedeu no todo o pleito, mas resolveu suspender provisoriamente apenas não a Assembleia, a realização, apenas o edital de convocação e abrir o prazo para que as partes se manifestassem. Antes de falarmos, voltarmos aí na questão da pauta, eu quero conversar com o doutor Deusdélio. Na verdade, doutor, o Conselho tem o poder de convocar essa Assembleia e quando ele pode fazer isso? É, o Conselho tem, e é importante dizer a todos para que haja uma compreensão clara de que a cooperativa, ela é regida por um estatuto social dela, peculiar, e este estatuto condensam as normas que são indispensáveis para a boa condução das atividades e serviços da Capul. A Capul, que é uma das empresas maiores do estado de Minas Gerais, a maior do Noroeste, a maior da nossa cidade, ela tem uma organização que é exemplar e que pode ser usada, inclusive, por outras cooperativas no nosso segmento. É importante dizer que o estatuto social, ele é ordenado de forma muito clara para que os órgãos que trabalham em prol da cooperativa possam exercer as suas funções e atividades com muita segurança. respondendo efetivamente a pergunta que me foi direcionada, eu preciso trazer à memória em especial dos cooperados e de todos que nos ouvem o artigo 49 e de forma especial esse artigo 49, ele está na seção 3 que trata das atribuições do Conselho Fiscal. E esse artigo 49, em seu parágrafo terceiro, que eu peço permissão para ler, para dar realmente maior vida e vigor à nossa conversa, o parágrafo terceiro diz o seguinte, ciente de irregularidades ou crimes praticados pelo Conselho de Administração ou por membros mandatários, se o Conselho Fiscal não propuser à Assembleia Geral as medidas necessárias à punição dos culposos, tornar-se-á solidariamente responsável pelos danos causados a Acapul. Aqui nós vemos que o Conselho Fiscal, ele não age por faculdade. A norma aqui é imperativa, impõe. A partir do momento que nós cooperados elegemos um Conselho Fiscal, este Conselho Fiscal avocou para si atribuições indispensáveis à boa saúde da própria cooperativa. Então o que nós vemos aqui, e está de forma muito bem encaminhada através do relatório do Conselho Fiscal, que num primeiro momento, até quando fui procurado inicialmente, eu orientei e manifestei entendimento que se tratava de uma questão interna nossa, que nós teríamos, como eu continuo a dizer que temos condição de lá resolver bem, que não seria necessário, embora eu reconheça ser legítimo, buscar uma tutela juridicional. Mas é um problema de administração, problema nosso, que o ideal é que nós resolvêssemos dentro da nossa casa, dentro da cooperativa. Mas, com todo respeito, o Conselho de Administração achou por bem levar este pleito ao judiciário. Logrou êxito na sua pretensão, a ação que fora lá é uma ação mais ampla, é uma ação de anulação. E neste pedido, nesta ação, houve um pedido de antecipação de tutela judicial, que foi concedido tão somente para suspender a convocação. Mas, nessa mesma decisão, também se vê e se reconhece a legitimidade do Conselho Fiscal para convocar a Assembleia Geral Extraordinária. E passo, também, como fiz lendo o parágrafo terceiro do artigo 49, eu aproveito a oportunidade para ler o caput desse artigo e, depois de ler o caput, eu vou também ler o inciso 12. O 49, no caput, diz o seguinte. Compete ao Conselho Fiscal exercer assiduamente fiscalização sobre as operações, atividades e serviços da Capul, cabendo-lhes as seguintes atribuições. Inciso 12. Convocar a Assembleia Geral quando ocorrerem motivos graves e urgentes, comunicando, se necessário, aos órgãos competentes. Aí eu concluo a dizer que a ação do Conselho Fiscal é legítima, necessária e prevista no nosso estatuto social. Doutor, então, eu começo a entender e acho que pode-se dizer que o Conselho Fiscal, então, são os olhos dos cooperados? O Conselho Fiscal, efetivamente, tem esta função. Ao Conselho Fiscal é dado participar e fiscalizar todas as atividades desenvolvidas no âmbito da Capul, em todos os setores. É uma atribuição árdua e que chego aqui a dizer que sobrecarrega muito porque os membros do Conselho Fiscal são poucos. A cooperativa, como já disse, é uma empresa enorme. Ela tem, aí, de uma forma muito reservada, ela tem um orçamento anual que ultrapassa 300 milhões de reais. Então, é necessário enfatizar que o Conselho Fiscal, ele fiscaliza ajudando a todos os cooperados de uma forma direta e especial. E, de uma forma secundária, a boa fiscalização do Conselho Fiscal acaba por ajudar, dando diretrizes e sugestões ao Conselho de Administração. Agora há pouco, a gente falava sobre a pauta dessa Assembleia, que seria, mas a minha pergunta é o seguinte, Rosival. Existem fatos que preocupam esse Conselho Fiscal? Muitos, muitos. E nós, de forma bastante responsável, seguramos de forma bastante discreta esse trabalho. E a única pessoa que recebeu esse relatório foi o presidente Raimundo Sauer. Quando nós o fizemos, nós concedemos um prazo para o Conselho de Administração tomar ali as medidas cabíveis e manifestar-se perante ao Conselho Fiscal. Isso, infelizmente, nós não temos conhecimento até o momento, isso já faz quase um mês, de nenhuma medida tomada e também não recebemos nenhuma manifestação do Conselho de Administração. Portanto, nós estamos bastante preocupados porque o que vinha ocorrendo e alguns fatos gravíssimos que continuam a ocorrer, traz prejuízos seríssimos, já trouxe e continua trazendo prejuízos. Portanto, a nossa intenção de provocar a Assembleia e de, de acordo com o apoio dos cooperados, por a Assembleia ser soberana, buscar ali sustentação para obrigar a diretoria a tomar as medidas necessárias e urgentes que até agora não foram tomadas. Você falou agora há pouco sobre fatos graves, né? Então, o Conselho, em momento algum, pode se calar diante disso. De maneira alguma. Seria, primeiro, trair a confiança do associado em nosso trabalho, né? No zero mandato. Segundo, é a nossa obrigação, não é a nossa vontade, não. O doutor Deuzelio colocou, o estatuto nos obriga a fazer isso. Terceiro, é aquela condição de filho da cooperativa, de ex-funcionário. Comecei a ter uma vida lá dentro, comecei com 13 anos, né? Construí minha família trabalhando lá dentro, me tornei produtor. Então, o amor que a gente tem pela cooperativa, e a gente sabe que esses fatos graves, no final das contas, quem banca é o associado, principalmente aquele que está lá na sua propriedade, trabalhando, né, sol a sol, com muita dificuldade. Então, doutor, na verdade, para que fique bem claro para os nossos telespectadores e cooperados da cooperativa, que tem importância extraordinária para o noroeste, para o estado de Minas, né? Então, no momento, a Assembleia foi suspensa, né? E o Conselho está com muito, pisando com o pé direito, ele tem que estar muito certo disso, do que está se fazendo. É, eu, pelo que vi, e tudo que vi foi através do trabalho do Conselho Fiscal, depois passei a ler, de uma forma minuciosa, o relatório, que até o primeiro momento se tratava de um documento sigiloso, um documento que haveria de tramitar apenas nas mãos do Conselho Fiscal e na mão do Conselho de Administração, e pude olhar, precisamente, toda a conclusão que se deu através de vasta documentação, inclusive com notas fiscais, anexos fotográficos, diligências, colheita de declarações, então, um vasto material, o Conselho Fiscal conseguiu juntar. Com isso, eu preciso dizer que, neste momento, nem da minha parte, nem do Conselho Fiscal, não há aqui uma imputação, a princípio, nominando nomes, e não faremos isso de forma pública, mas nós temos agora uma incumbência de responder a uma citação que fora feita ao Conselho Fiscal e aos seus membros, para que apresentassem documentação circunstanciada daqueles motivos elencados no edital de convocação. Então, agora, o Conselho Fiscal, através do meu patrocínio, vai atender a determinação judicial. E este atendimento, parte dele será a entrega integral do relatório feito pelo Conselho Fiscal, onde indica nome de pessoas e valores, eventualmente valores que precisam ser explicados na sua destinação e porque tem todo aquele levantamento. E isto, nós queremos deixar claro, desde este primeiro momento, que a finalidade deste documento, é para permitir, de uma forma segura, aos eventualmente envolvidos, uma defesa ampla, um contraditório amplo, para trazerem as justificativas que nós cooperados merecemos. E não há como, no momento que nos encontramos, em face do trabalho com profundidade realizado pelo Conselho Fiscal, deixar de levar estas informações ao cooperado. Até porque já foram publicitadas, essa notícia virou objeto de um processo e agora nós teremos que também aguardar por decisão judicial. O senhor me perdoe se passou desapercebido aqui. Existe uma data para isso? E, na verdade, agora a Assembleia também pode voltar a acontecer? Sim, nós temos uma decisão que é importante falar, que é uma decisão liminar, que é acolher um pedido de antecipação de uma tutela de urgência. O enfoque da urgência é interessante até falar, porque essa urgência relatada, ela é uma urgência do ponto de vista de quem ingressou com a ação, no sentido de fazer não acontecer a Assembleia proveniente da convocação, que já fora dada publicidade aos cooperados. Esta é a urgência do ponto de vista deles. Mas do ponto de vista do Conselho Fiscal, existe uma urgência ainda maior, conforme relatado no relatório, e desculpa aí até a redundância do Conselho Fiscal, mas, em especial, porque o coordenador deste Conselho continua a afirmar que os fatos não cessaram, que eles estão acontecendo. Então, são providências urgentes. Nós até esperamos que, se havendo, e como nós esperamos que sim, agora acreditamos que, havendo consistência no relatório, aquelas pessoas que serão citadas, ou, eventualmente, membros de Conselho ou não, elas, de pronto, haveriam de se manifestar no sentido de afastarem do exercício de suas funções, até que sejam esclarecidas todas essas questões carreadas pelo relatório do Conselho Fiscal. Doutor, foi uma honra recebê-lo aqui. Para finalizar, a gente sabe que um dos princípios do cooperativismo é a transparência, não diferente da justiça, não diferente do que vocês estão propondo. Este também é um ponto que nos tranquiliza, porque nós não temos elementos, até então, para falar de possível ocultação, porque não se espera uma cooperativa ter vida e segurança enquanto ela for transparente. Como nós entendemos que aqueles que são eleitos para gerirem uma cooperativa, e isso significa que eles estariam imbuídos de uma gestão de riquezas próprias e de terceiros, para que esta cooperativa continue sendo viva e forte, é imprescindível que ela seja transparente no exercício de suas funções e que seja transparente nos documentos que produzem e que seja mais transparente ainda naquelas invocações que possa eventualmente fazer junto ao judiciário. Porque quando a gente coloca o judiciário numa questão de uma cooperativa que é nossa, nós não estamos fazendo apenas na individualidade das pessoas que compõem um conselho de administração. Nós estamos envolvendo os 3.104 associados. É preciso uma reflexão nesse sentido. Bom, Zivaldo, meu presidente, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de vir aqui, ressaltando que a TV Rio Preto é imparcial, estamos aqui para atender a todos indistintamente, mas eu deixo aqui para as suas considerações finais, o objetivo, o conselho fica triste com essa situação, o conselho quer realmente, é até uma preocupação do futuro da cooperativa, penso eu? Realmente, porque já foi colocado aqui, continua acontecendo algumas ações que levam prejuízo, esses prejuízos estão lá nos números, você analisando, por exemplo, os resultados desse semestre, quando o ano anterior, você nota isso, e tudo isso tem reflexo. Eu agradeço a oportunidade e quero dizer aos nossos companheiros e companheiras associadas que nós continuaremos, o conselho fiscal, eu e meus companheiros, independente de pressões, continuaremos firmes no propósito de fazer o melhor para a cooperativa. e no momento certo, assim que as coisas ficarem mais claras, é a nossa vontade, fazer chegar ao conhecimento de todos o nosso trabalho, e dizer que o nosso trabalho, ele partiu, e tem uma intenção muito boa, não só de levantar as irregularidades, ele levanta também, caro cooperado, ele leva no relatório uma série, uma gama de informações importantes sobre a cooperativa e que não vem sendo passadas ao longo dos anos pelas administrações, para que o cooperado tenha a oportunidade, através desse relatório, é um verdadeiro raio-x, de conhecer e saber mais sobre a empresa do qual ele é proprietário e que é tão importante para nós. A campanha Dezembro Vermelho foi adotada no Brasil em 1988 pelo Ministério da Saúde. Com o passar dos anos, a sociedade parece se acomodar e até abandonar certos cuidados com relação ao HIV. Nós estamos no início da campanha Dezembro Vermelho e, segundo um especialista aqui de Unaí, o cenário em Unaí é o mesmo do Brasil. As pessoas estão negligenciando e, aparentemente, perderam o medo da doença. Na verdade, o que a gente observa no município de Unaí é o que a gente observa no Brasil como um todo. Um aumento no número de casos nos últimos anos, especificamente comparado com 2010, a taxa de casos novos foi quase três vezes maior. Por quê? Existem duas hipóteses para isso. Uma é que as pessoas estão se protegendo menos, principalmente pacientes do sexo masculino dos 20 aos 34 anos. E a segunda é que, com a maior informação chegando aos pacientes, podemos dar como exemplo o Dezembro Vermelho, esses pacientes são testados, então eles são diagnosticados. Um paciente que ficava subdiagnosticado, desenvolvendo a doença e transmitindo para outras pessoas, é diagnosticado e adere ao tratamento. Então, esse perfil de paciente também entra para os dados e acaba contribuindo para o aumento da incidência. E a nossa reportagem questionou ao infectologista sobre a diferença da AIDS e do vírus HIV e também sobre o tratamento disponibilizado em Unaí. Na verdade, desde 2014, o Ministério da Saúde preconiza que o paciente diagnosticado com HIV tem que ser, obviamente, dentro das limitações dos exames, que tem que ser feitos, preconiza o tratamento o mais breve possível. Isso para quê? Primeiro, para minimizar as possíveis complicações de uma AIDS. Isso é até importante dizer porque HIV não é AIDS. HIV é um vírus que provoca imunodeficiência, mas controlado, ele não vai levar o paciente a desenvolver AIDS. Então, tem essa diferença, sabe? O paciente com um diagnóstico preciso e um início de medicação quanto mais precoce possível vai ter uma vida absolutamente normal. E a seguir, 135 mil brasileiros vivem com o HIV. É daqui a pouco. Contribuindo com o Noroeste da Sorte, você ajuda o Sepasa e concorre a muitos prêmios. Dia 8, domingo, você vai concorrer a 500 reais no primeiro prêmio, 500 reais no segundo, um ar-condicionado 9000 BTUs no terceiro. E no quarto prêmio, você pode sair de Honda Start 160 a 0 quilômetro. No Giro da Sorte, tem 10 prêmios no valor de 100 reais cada. Tudo isso com apenas 10 reais e dupla chance. Sorteio ao vivo pela TV Rio Preto e pelas redes sociais. A nossa segunda edição do Rio Preto News está de volta e você confere agora como fica o tempo e a temperatura para esta quarta-feira em toda a região noroeste. A temperatura mais elevada na região será em Brasilândia de Minas com 30 graus e a mais baixa em João Pinheiro, 19 graus. Há previsão de chuva para as cidades do noroeste. Vamos ver agora as temperaturas. Em Unaí, a mínima será 21 e a máxima 28. Em Paracatu, mínima 20 e máxima 27 graus. Em Buritis, mínima 20 e máxima 29. Em João Pinheiro, a mínima será de 19 e a máxima de 26 graus. Em Dom Bosco, mínima 21 e máxima 29. Em Brasilândia de Minas, mínima 23 e a máxima 30 graus. O Ministério da Saúde estima que 135 mil brasileiros vivam com o HIV, o vírus da AIDS, e não sabem disso. Esse domingo marcou o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e uma nova campanha com foco na testagem rápida foi lançada. Há duas décadas, essa organização não governamental, Amigos da Vida, trabalha na promoção da defesa dos direitos das pessoas portadoras do vírus HIV em AIDS e contribui para a formulação de políticas públicas de prevenção da doença. O fundador e presidente da ONG, que convive com o vírus há 33 anos, alerta que a doença ainda mata. A AIDS ainda é a doença do século. Nós não temos ainda a cura da AIDS. Então é importante que as pessoas entendam da necessidade da prática do sexo seguro. O Ministério da Saúde lançou a nova campanha de prevenção ao HIV e AIDS. Com o slogan IC, o objetivo é estimular as pessoas a fazerem o teste, principalmente aquelas com suspeita de terem contraído o vírus. E assim, começar o quanto antes o tratamento, para evitar a propagação da doença. De acordo com o último boletim epidemiológico, o Brasil tem hoje 900 mil portadores do vírus da AIDS. Deste total, o Ministério da Saúde calcula que 135 mil brasileiros convivem com o HIV e não sabem. De janeiro a outubro deste ano, 632 mil pessoas estavam sendo tratadas, o que reduz em mais de 13% o desenvolvimento da doença. O Ministério da Saúde lembra que tanto o teste quanto o tratamento são feitos de graça pelo Sistema Único de Saúde. A partir do momento que se testou, está negativo, mantenha o uso do preservativo, mantenha a prevenção, mantenha a atenção. Agora, se testou positivo, a entrada do medicamento num curto espaço de tempo, a pessoa já baixa essa carga final para números muito baixos e para de circular o vírus. Ela quebra a transmissão coletiva. Os Correios da cidade de João Pinheiro receberam até agora mais de 500 cartinhas de crianças para participar do Natal dos Correios. Vamos ver. Estudantes de três escolas de João Pinheiro enviaram suas cartinhas com pedidos para este Natal. A iniciativa faz parte de um projeto social dos Correios em todo o país. Neste ano, a Agência dos Correios aqui da cidade de João Pinheiro recebeu 500 cartinhas de crianças pedindo um presente de Natal. É o tradicional projeto dos Correios, o Natal dos Correios. Até o momento, ainda existem 100 cartinhas esperando alguém para padrinhar. Então, você pinheirense que quer fazer uma boa ação neste Natal 2019, pode vir aqui na Agência dos Correios, escolher uma cartinha de alguma criança, algum dos estudantes que pediram presentes. A maioria dos presentes são materiais escolares. Você compra o presente e entrega aqui na Agência até na sexta-feira, porque nos dias 11, 12 e 13, os Correios de João Pinheiro irá entregar na escola, na casa da criança, o presente que você apadrinhou. No Brasil, os deficientes visuais representam um dos maiores grupos da população que convive com algum tipo de deficiência. No total, são mais de 6,5 milhões de pessoas. E para garantir o direito à acessibilidade, a Faculdade de Música da Universidade de Brasília criou um projeto que permite a leitura de partituras em braile. Imagina fazer isso sem poder olhar para o instrumento. Quando a Carolina nasceu, há 21 anos, os olhos dela não podiam enxergar o mundo, mas os ouvidos logo se apaixonaram pela música. Tudo começou num teclado da minha tia, e ela tinha comprado um teclado, né? E aí, eu fui tocando, né? Experimentando, e aí eu gostei, né? Gostava muito desse ambiente musical, assim. Então, tudo combinou. E aí eu fiz a prova de habilidades específicas aqui na UNB, e eu entrei, né? Estou amando o meu curso, estou muito feliz no meu curso. Ao entrar na Faculdade de Música, a Carolina descobriu que o material disponível em braile para ela estudar era muito escasso. Por isso, a UNB começou um projeto com alunos bolsistas para transcrever as partituras em tinta nessas aqui, que a Carol consegue ler. Aqui na música, a gente nunca tinha tido uma aluna deficiente visual. Carolina foi nossa primeira. A gente não tinha nada, então, um aluno fez um trabalho super bacana, assim, pioneiro aqui, que ele desenhou, ele fez, ele esculpiu, e no repó, sei lá o quê, o aparelho fonador para que a Carolina pudesse apalpar e sentir, e entender. Como todos os textos em braile, as partituras também precisam dos dedos para serem lidas. Por isso, Carolina tem que memorizar as músicas antes de sentar ao piano. Do material que ela utiliza, mais de trinta partituras foram produzidas pelo projeto. Vitor Hugo também é aluno da Faculdade de Música da UNB, e é um dos bolsistas responsáveis pelas transcrições. Sempre tive curiosidade também em saber como que uma partitura em braile era escrita, então foi uma coisa incrível para mim, foi maravilhoso. É um projeto bastante inovador por viabilizar a permanência de estudantes com deficiência na universidade. No ano que vem, o projeto deve ser renovado, com mais bolsas para os alunos que quiserem ajudar. O objetivo é transformar a ideia em uma atividade permanente da universidade. Quando a pessoa escuta uma música, ela se acalma, né? Se ela estiver triste, escutar uma música alegre, ela fica feliz, né? Então a música modifica muito o espiritual da pessoa, né? E tudo que está dentro da pessoa mesmo. Água da chuva alaga ruas e invade casas em Manhoaçu. É daqui a pouco, na segunda edição do RPN. Até já. Esse é o Alberto. Ele vai prender o ar para economizar o oxigênio. Absurdo? Mas é o que muitas marcas fazem quando não investem em comunicação. Marcas de sucesso nunca saem da mídia, mesmo na crise. E a economia só cresce se as empresas anunciam. Não é, Alberto? Alberto? Na região leste do estado de Minas, choveu o suficiente para causar estragos. Muitas ruas ficaram alagadas e moradores tiveram prejuízos com a entrada de água nas suas casas. Confira. Em Manhoaçu, na zona da mata, as ruas ficaram completamente inundadas. A forte tempestade, que atingiu a região leste do estado na noite de ontem, transformou algumas vias da cidade em verdadeiras corredeiras. A água no bueiro está subindo ali quase, olha, mais alto que o carro. Nesta avenida, que fica no bairro Coqueiro, na região central de Manhoaçu, os moradores culpam a falta de limpeza dos bueiros como uma das causas para o alagamento total da via. Aí, o que que acontece? Maninho entupido. Nesta casa, a destruição foi completa. Lama por toda parte. Móveis destruídos. A força da água arrancou até o vaso sanitário da casa. A água atingiu mais de um metro de altura no interior da residência. Sorte que a gente não estava em casa, né? Senão não dava tempo de sair, porque a água tinha ficado represada ali. Aí ela desceu de uma vez. Perdi tudo que tinha aqui, inclusive equipamento de trabalho também, né? No meio da enxurrada, estes dois homens se arriscam para tentar evitar que a moto seja levada pela correnteza. Atitude extremamente perigosa. Nesse período de chuvas, é provável a ocorrência de enchentes e alagamentos. Com isso, a população deve sempre se atentar a não se expor a esse tipo de risco. Seja para salvar bens ou mesmo tentar ajudar alguém. Essa pessoa, se não tiver o conhecimento necessário, ela pode ser uma nova vítima. Em caso de qualquer emergência, ligue 193. A corporação está preparada para poder atender qualquer tipo de ocorrência. Em Itajubá, no sul de Minas, um temporal na tarde de sábado também alagou ruas. O muro de um clube da cidade caiu durante a tempestade. Nas duas cidades, não há feridos ou pessoas desabrigadas. As práticas integrativas são tratamentos de saúde alternativos à medicina convencional, com benefícios comprovados para os pacientes. E por isso mesmo são oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Eunice, até pouco tempo, apresentava um alto grau de ansiedade e muita dificuldade para dormir. Levantava, ia para o outro quarto, ligava a televisão, não dava certo. Tentando fazer as coisas, mas não conseguia fazer. Para ajudar a melhorar o quadro, além do tratamento convencional à base de medicamentos, a Eunice, há seis meses, começou a fazer sessões de reiki. Hoje se sente bem melhor. Até sorrindo melhor, porque isso está sendo uma maravilha na minha vida. Estou mudada. O reiki é uma terapia que consiste na imposição das mãos para canalizar a energia, buscando o equilíbrio entre o corpo e a mente. Literalmente, é colocada a mão em cada ponto do corpo daquele cliente, para que ele receba essa energia. E a energia vai agir nele da maneira que o cliente precisa, porque o reiki é uma energia inteligente. Então, não interessa muito como é feito, basta que o cliente receba, aceite a energia. E nós vamos colocando as mãos por todo o corpo dele. Pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser deitado. Olha, a sensação é de leveza. E o reiki é apenas uma das 29 práticas integrativas e complementares, oferecidas gratuitamente pelo SUS. Evidências científicas têm mostrado os benefícios desse tipo de tratamento, integrado entre a medicina convencional e as terapias alternativas. As práticas são indicadas para quem sofre de vários males e distúrbios. Mais comumente, indica-se para distúrbios de ansiedade, depressão, insônia, distúrbios do sono propriamente. Mas nós temos tido boas respostas também, no caso, como eu sou dermatologista, e também atuo com essas práticas, nós temos vários pacientes com urticária, psorias e dermatites, inflamatórias em geral, úlceras de perna, com melhora significativa quando são associadas essas práticas ao tratamento convencional. Representantes das Forças de Segurança Pública de Minas Gerais se reuniram com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. As lideranças falaram sobre o avanço da política de segurança pública de Minas e do projeto que trata dos reajustes dos militares. Representantes das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Segurança Pública se reuniram com o presidente da Assembleia Legislativa. Eles conversaram sobre o projeto que trata do reajuste dos militares. O projeto, acordado previamente com o Executivo, ainda não foi encaminhado para a casa, mas deve conceder reajustes durante três anos. Essa aproximação nos possibilitou ter um ano diferente, mesmo diante das adversidades que passamos aí, principalmente em relação à crise financeira do Estado. Então, este ato é um ato de reconhecimento da participação da Assembleia Legislativa nas questões relacionadas à segurança pública e agradecemos os projetos de leis que já foram aprovados e tiveram a tramitação, estão ainda em tramitação aqui nessa casa e que serão abordados pelos demais chefes dos órgãos ainda nessa entrevista. No encontro, as lideranças também falaram sobre o avanço da política de segurança pública no Estado. O problema de segurança dos crimes mais representativos e graves que estavam localizados apenas nos grandes centros chegaram ao interior do Estado. Então, é importante que a polícia tenha condições de investimento, seja em viaturas, seja também na capacitação dos seus efetivos, em armamento, para que ela possa dar conta de ocupar e de proteger uma área ainda maior do Estado. Então, Minas Gerais agora já cumpriu os seus requisitos, os seus condicionantes e já está apta a receber recursos do governo federal para ajudar o sistema de segurança pública do Estado, que, por sinal, apresentou excelentes resultados neste ano, de 2019. Os indicadores são públicos, estão aí para demonstrar que todos os índices de criminalidade violenta vêm reduzindo no Estado, mês após mês. E com mais essa fonte de recursos, nós teremos condições de fomentar ainda mais as políticas em andamento e fazer com que esses números consigam, de fato, prosseguirem nessa queda. E a seguir, Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais divulga a escala de pagamento do IPVA 2020. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Contribuindo com o Noroeste da Sorte, você ajuda o Cepasa e concorre a muitos prêmios. Dia 8, domingo, você vai concorrer a R$ 500,00 no primeiro prêmio, R$ 500,00 no segundo, um ar-condicionado 9.000 BTUs no terceiro. E no quarto prêmio, você pode sair de Honda Start 160 ao zero quilômetro. No Giro da Sorte, tem 10 prêmios no valor de R$ 100,00 cada. Tudo isso com apenas R$ 10,00 e dupla chance. Sorteio ao vivo pela TV Rio Brito e pelas redes sociais. A Secretaria de Estado de Minas Gerais divulgou nesta terça-feira a escala de pagamento do IPVA 2020. O imposto começa a vencer em 13 de janeiro para os carros com placas com finais 1 e 2. O Estado deve arrecadar R$ 5,93 bilhões para um total de mais de 10 milhões de veículos. Neste ano, o governo dará desconto de 3% para quem quitar o IPVA em parcela única e mais automaticamente 3% sobre o valor dos impostos dos veículos que tiveram todos os seus débitos, como impostos, taxas e eventuais multas, pagos em dia nos anos de 2018 e 2019. Os contribuintes podem pagar o imposto em cota única ou em 3 parcelas nos meses de janeiro, fevereiro e março. O valor mínimo para o parcelamento é de R$ 150,00. Além do IPVA, o contribuinte deve ficar atento ao vencimento da taxa de renovação do licenciamento anual de veículo com o valor de R$ 105,78. O prazo máximo para o pagamento é 31 de março. Somente com a taxa, o governo espera arrecadar R$ 1 bilhão. Começou em Madrid a 25ª Conferência do Clima das Nações Unidas. Nas próximas duas semanas, líderes mundiais têm na capital espanhola uma difícil missão, colocar em prática as metas ambientais assinadas no Acordo de Paris em 2015. A chegada dos representantes de mais de 200 países para a Conferência do Clima teve uma recepção calorosa do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanches, que também abriu a reunião com otimismo. Esperamos que esta conferência seja um marco, que exista o antes e o depois dela, disse. As palavras de Sanches, porém, enfrentam desafios gigantes. No Acordo de Paris, os países assumiram o compromisso de manter o aquecimento global em 1,5 grau acima dos níveis da era pré-industrial até o fim do século. Só que faltando ainda 80 anos para o fim do prazo, o mundo já está 1,1 grau mais quente. Além disso, os principais emissores de gases, Estados Unidos e China não têm dado demonstrações de engajamento com o tema. Há dois anos, Washington anunciou que sairia do Acordo de Paris. E a China, apesar de manifestações favoráveis ao acordo, tem feito pouco para evitar o aumento das emissões. Já em outros países desenvolvidos, especialmente na Europa, os líderes têm enfrentado pressão de parcela da população para que invistam em energia limpa. Hoje, em frente ao local da COP, em Madrid, manifestantes levaram cartazes pedindo ações mais concretas contra as mudanças climáticas. Em Londres, um grupo de mães fez uma manifestação em frente ao escritório do Partido Conservador. Elas disseram temer pelo futuro dos filhos. Segundo os cientistas, o aquecimento global tem provocado uma série de reações climáticas extremas no planeta, com recordes de temperatura que causam incêndios florestais do Ártico e Amazônia até a Austrália. E até o frio extremo em regiões ao norte, causadas pelo derretimento das caotas polares. O presidente dos Estados Unidos responsabilizou o Brasil e a Argentina por desvalorizar propositalmente o real e o peso, alegando políticas cambiais injustas, o que, segundo Donald Trump, prejudicou a agricultura americana. Por conta disso, o presidente americano anunciou que vai aumentar as tarifas sobre o aço e alumínio que o Brasil e a Argentina exportam para os Estados Unidos. O chefe da Casa Branca escreveu hoje no Twitter O Brasil e a Argentina têm presidido uma desvalorização maciça de suas moedas, o que não é bom para os nossos agricultores. Portanto, com efeito imediato, restaurarei as tarifas de todos os aços e alumínio enviados para os Estados Unidos a partir do Brasil e da Argentina. Segundo Donald Trump, diante da situação, fabricantes e agricultores americanos têm dificuldades para exportar seus produtos de maneira justa. De acordo com dados do Instituto Aço Brasil, os Estados Unidos são o maior destino das exportações brasileiras de produtos siderúrgicos. No ano passado, o Brasil vendeu ao exterior 16 milhões de toneladas, das quais 6 milhões e 600 mil toneladas para os norte-americanos. Em meio à guerra comercial dos Estados Unidos com a China, no começo do ano passado, Trump anunciou tarifas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio a todos os países. Mas os americanos ofereceram isenções a alguns parceiros comerciais, entre eles, Brasil e Argentina. O Brasil, inclusive, chegou a falar em um acordo de livre comércio, o que deveria sair em breve. Acontece que do início do ano até a última sexta-feira, o dólar já subiu 9,43% frente ao real, barateando as exportações brasileiras e aumentando a competitividade dos produtos do país lá fora, o que levou o Trump a retomar a taxação sobre os produtos de siderurgia. O presidente Jair Bolsonaro disse que, se necessário, vai falar diretamente com o chefe da Casa Branca. Se for o caso, eu tenho o canal a ver com ele. E esta edição do Rio Preto News fica por aqui, pela sua companhia. Nosso muitíssimo obrigado, uma boa noite para você e até amanhã. TV Rio Preto Em Paracatu, canal 17 Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto